Bem amigos da Rede Globo, estamos de volta com mais um Palpites da Rodada, é isso mesmo galera É aquele vídeo onde eu vou dar os meus palpites E claro, a galera vai dar aquela cornetada Mas, nunca se sabe Quando vai dar certo Então, depois da vinheta Palpites da Rodada Roda a vinheta! Fala galera, beleza? Zord Games na voz De volta com mais um vídeo Galera, Palpites da Rodada Aquele vídeo maroto Onde eu dou os meus palpites e claro Influencio algumas pessoas A gente tenta sempre ajudar, nunca atrapalhar Mas claro né pessoal, a gente não vai acertar sempre Mas a gente está sempre aqui Trazendo os vídeos né Sempre que a gente pode A não ser quando a rodada é muito apertadinha mesmo Aí realmente né Um dia para você fechar o mercado Tem muita coisa para fazer Acaba que a gente não traz o vídeo Mas fora isso né Essas rodadas assim Que demoram mais tempo aí É show de bola Dá para a gente gerar bastante conteúdo E continuar aí com a programação normal dos Zordflix Então, já peço a você para deixar o like Se inscreva nesse humilde canal se não for inscrito Né? Então, bora lá Que eu vou dividir a tela aí Pessoal, eu queria mostrar para vocês O meu desempenho né Enquanto um jogador VIP Do Clube do Palpite Inclusive se você ainda não fez cadastro No Clube do Palpite Se você ainda não participa do Bolão Né? Se você não está jogando O primeiro link da descrição Vai estar todas as informações que você precisa E claro, se puder dar uma moral Quando fizer o cadastro Coloque Zord Games Na parte que pede Código do parceiro do Palpite Beleza? Mas o importante é você fazer o cadastro E ir acostumando com a plataforma Lembrando que vai ter Vários campeonatos pela frente Mas ainda dá para jogar Ah Zord, faltam seis rodadas no Brasileirão Ainda não tem problema Você pode participar Indico a você já ser VIP ali Né? Dez reais ou menos Mas vamos supor que você quer gastar Dez reais por rodada Não quer usar nenhum pacote Você vai comprar avulso ali Dez reais por rodada Vai dar sessenta reais E você concorre a três mil reais Toda rodada Independente de ranking, galera No caso, ranking de turno E ranking anual É ranking da rodada Então, você está em igualdade com todo mundo Com aquela pessoa que já está jogando há muito tempo Faz o seu cadastro Não perde tempo Mas eu quero mostrar aqui O meu desempenho Enquanto jogador Né? Do CP10 Cara, eu não estou tão mal assim não Estou no número oitenta e sete No VIP, né? Segundo turno Duzentos e sessenta e seis pontos E na posição cento e um do geral O geral realmente acho difícil chegar Mas vamos tentar aí Pelo menos terminar Numa posição honrosa No segundo turno aí Né? Pra gente poder realmente Ir melhorando a cada dia Lembrando que Eu também vacilei Eu fiquei duas rodadas Sem dar os meus palpites ali E acabou que realmente eu vacilei Então isso faz uma diferença muito grande Mas ainda vamos pra cima Ó, queria mostrar pra vocês A rodada trinta e dois Foi uma rodada bem complicada, né? Tá aqui os meus palpites aqui, ó Né? Inclusive aqui, ó Tomei o menos quatro aqui no Flamengo Com o Atlético Paranaense Né? O Inter dois pontos O Atlético Goianiense foi dois a zero Pros dois a um Ganhei seis cinquenta E aí foi a hora Onde que eu fiquei mais desesperado O jogo do Sport 1 a zero Foi dois O jogo do Fluminense 1 a zero Foi dois Então, né? Mas mesmo assim, galera Eu fiz uma pontuação de vinte e quatro pontos Cinquenta Fiquei na posição vinte e oito do VIP E esse aqui foram os grandes vencedores Mas olha só A diferença não foi tão grande pro décimo Então Dava pra mim ter entrado aí Quem sabe, né? Na Entre os dez primeiros Do VIP Lembrando que dá premiação Mas vamos lá Vamos falar então Vai tá tudo isso na descrição Mas vamos falar aí sobre os meus palpites Pra essa rodada Vou colocar em editar palpite aqui Só pra mostrar pra vocês Confirma aqui Porque os palpites já estão confirmados Eu não vou mudar Então bora lá Então tá aí, galera Esses aí são os palpites Que vão ganhar A trigésima terceira rodada Do CP10, tá? E aí eu vou explicar o porquê De cada palpite Atlético Goianiense São Paulo Obviamente que muita gente Vai colocar a vitória do São Paulo Eu coloquei a vitória Da Atlético Goianiense Porque eu levei em consideração Os confrontos históricos Os últimos, recentes O Atlético Goianiense tem uma pequena vantagem O São Paulo caiu muito de produção É claro que o Atlético Goianiense Tem um desfoque importante Que é o goleiro Que é o líder realmente do time Mas mesmo assim Eu ainda vejo Uma vitória da Atlético Goianiense Não coloquei um a zero Pra não tomar O menos quatro Dois a um Eu acho que é mais difícil de acontecer Pode acontecer? Pode Mas a gente tá aqui pra arriscar também Curitiba e Grêmio Mesma coisa O time do Curitiba Brigando lá embaixo Precisando vencer O Curitiba tem um histórico Favorável contra o Grêmio Recente jogando em casa O time do Grêmio Que jogou bem contra o Flamengo No primeiro tempo Mas no segundo tempo Foi massacrado Fora a choradeira lá Com relação ao jogo do Grêmio Não tô aqui pra falar Se foi certo ou errado Mas foi uma choradeira assim Lá no final Falando que vai botar Time alternativo Que o campeonato tá comprado Enfim Então não vejo o Grêmio O Grêmio não tá com essa motivação Toda mais pro Campeonato Brasileiro Então vejo Realmente vitória Pro Curitiba Um a zero Vasco e Bahia Coloquei dois a zero Lembrando galera Só um detalhe Na última rodada Tivemos vários dois a zero Então acho que um dois a zero Também é uma tendência Eu tô colocando mais dois a zero Pra ver se realmente Essa tendência se repete Então Vasco dois a zero Estrelinha do palpite Pra mim o Vasco é favorito Contra o Bahia O time do Bahia tem muita dificuldade De fazer gols É bem verdade que gol do Corinthians Aí em jogo atrasado Mas mesmo assim Jogando em casa O Vasco melhorou Venceu o Atlético Mineiro em casa Empatou com o Palmeiras Com o Palmeiras Um time alternativo E o Vasco teve mais chance De sair com a vitória Então eu vejo realmente Um Vasco mais forte Dois a zero o Vasco Atlético Mineiro e Fortaleza Pra mim é a barbada da rodada Tivesse realmente Muita grana Apostaria tudo no Atlético Mineiro Acho muito difícil O Atlético Mineiro Não vencer essa partida Mas lembrando Que a gente tá falando de jogo Tudo pode acontecer A questão do gol ali Eu confesso pra vocês Que eu sou um dos caras Que mais falam Que o Atlético Mineiro Toma gol Assim como o Flamengo Assim como o Santos Mas eu tô deixando Um Atlético Mineiro 3 a 0 Tô achando que Possa manter o SG nessa vez Inter e Bragantino Acho que vai ser um jogo Bem interessante O time do Bragantino Não é um time ruim Pelo contrário É um time muito bom Só que o Inter é o líder Realmente Quer manter a liderança Tá com boas peças ali Mesmo ser um galhado Se não vier jogar Acho que o Inter é favorito Não tão favorito Por exemplo Conta um Vasco Um Atlético Mineiro Mas tem o seu favoritismo Então eu coloquei 3 a 2 Para o Internacional Acho que pode ser um jogo De gols Bom Ceará e Atlético Paranaense Coloquei o placar de 1 a 1 Acho que foi o único empate Que eu coloquei O time do Ceará Para mim Leva uma certa vantagem Mas o Atlético Paranaense Jogando fora Costuma jogar bem também Então fiquei em cima do muro Com esse jogo aí 1 a 1 Acho que tá de bom tamanho Fluminense 2 a 2 Goiás 0 O Goiás que realmente Chegou a tomar 2 a 0 Do Santos E aí fez uma virada espetacular O jogo acabou 4 a 3 Para o Goiás Mas eu não acho Que o Goiás Vai fazer isso toda rodada Então acho que o Fluminense É favorito 2 a 0 Estrelinha do palpite Para ficar suave E fechando a rodada Esporte e Flamengo Não acho que o jogo Vai ser fácil Para o Flamengo não Mas coloquei um 2 a 0 Com medo de tomar O menos 4 Eu acho que o jogo Pode ser também 1 a 0 para o Esporte O time do Esporte Tá brigando Lá embaixo Para realmente sair O máximo Da zona ali Tá um pouco mais à frente Mas não pode descuidar Faltando os 3 rodadas Flamengo realmente Jogou muito bem Contra o Grêmio Principalmente o segundo tempo Tá aí na briga do título Vamos ver o que vai dar Mas 2 a 0 Acho que é para me resguardar Realmente Do menos 4 Então galera Esses são os meus palpites Se você veio Se você ficou até aqui Nesse momento no vídeo Peço a você Para deixar o like Peço para se inscrever No canal Lembrando que o Clube do Palpite Também tem um canal no Youtube Onde tem live Eu sempre estou participando lá É bem verdade Que já está um tempinho Que eu não participo Mas Tem participação minha lá E a galera é muito fera Vou deixar também Um link na descrição Do canal do Youtube do CP10 Do Instagram do CP10 O meu Instagram Obviamente E dá essa moral Para a gente aí Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Pela moral de sempre Valeu, falou Vamos mitar Até mais Tchau